E agora vamos conhecer um pouco mais dos cases rígidos. Muita gente não sabe, mas esses modelos de case também armazenam equipamentos médicos, armas, equipamentos de alta precisão, por causa da segurança que esse modelo de case traz para o seu equipamento, pois ele é feito em polipropileno e ainda recebe um reforço em fibra de vidro. Você consegue com facilidade estar utilizando ele em temperaturas de menos 40 graus Celsius ou até mesmo superiores a 90 graus Celsius. A sua espuma interna é modeladora, então você consegue modelar o seu case individualmente para cada equipamento que você utiliza. E veja só como é simples estar modelando o seu case. Primeiro você faz uma marcação em volta do equipamento que você quer modelar, depois é só você destacar os quadradinhos. E as opções de modelos e tamanhos são infinitas. Você consegue desde os pequenos de mão até mesmo os grandes para levar em aeroportos, em viagens. Uma coisa é certa, com estes cases o seu equipamento estará 100% seguro, livre de água, poeira, até mesmo fogo. Você pode com tranquilidade deixar o seu equipamento num caminhão, alguma coisa, não tem problema de ele estar batendo ou até mesmo caindo. Então, se você precisa de algo para guardar o seu equipamento com segurança, com certeza este case vai te agradar. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para acompanhar mais novidades e vídeos como esse.